O Centro Socioeducativo São Francisco de Assis, no bairro Floresta, em Governador Valadares, reformou algumas salas e revitalizou os ambientes das oficinas de pintura e música. Lucas Alves e Filipe Motto foram conferir a reforma e, claro, trouxeram aqui a reportagem para a gente. Pode balançar! É explorando a música, a arte e a educação que os adolescentes do Centro Socioeducativo de Governador Valadares buscam a ressocialização. Conheci o prazer da música, o prazer da cultura. Tem as oficinas de pintura, para a gente aprender a arte, que é pintar, para distrair a mente, abrir a mente também. É muito bom isso. E também tem essa sala aqui, essa sala que é onde a gente abre a mente e se diverte, tem as aulas de informática também, que é o curso profissionalizante, para ajudar, que ajuda bastante. A gente tem também atividade lazer, que é atividade física. Aqui a gente, eu ia aqui nesse espaço até para a gente interagir. O Centro Socioeducativo abriga 38 adolescentes. Todos eles realizam cursos profissionalizantes. E o que eles aprendem na teoria, eles praticam como melhorias na unidade. No final do ano para cá, do ano passado, início desse ano, a gente fez uma série de revitalização dos nossos espaços de convivência, de profissionalização, de educação aqui na unidade. Nós conseguimos, através dos cursos online, inserir os adolescentes nesse processo. É um processo educacional, de profissionalização. Os adolescentes fizeram cursos de pintura predial. Então, eles ajudaram nesse processo, colocando em prática aqueles ensinamentos que eles adquiriram através dos cursos online. E assim, a gente conseguiu revitalizar vários espaços. O espaço escolar, o espaço dos alojamentos dos adolescentes, que foram todos reformados. Uma nova sala, que é a sala multiuso de artes. Com também a contribuição dos adolescentes. Desde o final de 2023, o Centro Socioeducativo passou por diversas revitalizações. O centro conta com salas climatizadas, laboratório de informática, sala de música e dormitórios, todos reformados. Com a colaboração dos assistidos, os alojamentos do próprio convívio deles, a nova sala multiuso de artes, que os adolescentes contribuíram nesse processo. Com salas, com climatização, com maquinário, com equipamentos, com insumos necessários para o desenvolvimento artístico do adolescente, que também é fundamental, que também é um eixo de medida socioeducativa, acesso à cultura, cultura, esporte, lazer. Então, a gente faz com que a gente cumpra a nossa missão institucional, que é oferecer ao adolescente condições para o cumprimento da medida socioeducativa. Este adolescente reconhece a oportunidade dos cursos e atividades realizadas. É uma satisfação de eu ter oportunidade com isso que eu não fiz lá fora. Ter contato com a profissionalização, com o trabalho, com a cultura, com a diversidade que a gente divide aqui dentro. A gente aprende a ter o respeito e a educação. E em si, aqui dentro, cara, eu não tenho nada para falar, para reclamar, não. Então, eu só agradeço a cada um dos profissionais que estão aqui dentro e estão ajudando bastante a gente que realmente precisamos. É importante dizer a você, que acompanhou a sua reportagem, que por tratar-se de menor nessas circunstâncias, o rosto não pode ser exibido, né? Por isso, então, a imagem fica dessa maneira aí, como você acompanhou. Então, eu acho que a gente vai fazer isso aqui dentro.